Música Vamos lá que tem uma missão aqui que é o fim de Karnan nesse mapa novo aqui Lendário, vamos ver o que que dá Vamos ver o que que dá com esse lendário Por que que eu tô pegando fogo, caramba, tô pegando fogo Música 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 Eu tenho que recrutar esse cara. Eu tenho que recrutar esse cara. Ficar a lutar, banir do exército, comandar. Retirada. Ficar a lutar. Ficar a lutar. Tchau, tchau. Por que que o som tá falhando assim gente, mirem moscas, jaulas e iscas e pressione Y para acionar quando o inimigo se aproximar, massa é isso aqui mesmo que eu quero. Olha a capa do Talion, o que que tá acontecendo com a capa do Talion aqui? Vamos fazer a missãozinha. Eita, Targoroth está saindo de seu fosse um Gorgoroth. Ele não deve chegar à superfície. Ih, lasqueira. Targoroth! Nós chamamos você para o Talion. Arras e acompanha a nossa glória. Arras e acompanha a Talion. Vem para nós. Arras. O que é isso? Arras, arras, arras! O que eles ganham na terra? Eles estão subindo a morte, mas vai ser a morte para todos. Derrote os acólitos. O seu trabalho é para proteger os acolitos que estão na terra. O que é o Balrogorão? O que é o Balrogorão? O que é o Balrogorão? Você nunca viu isso, cara? Você não tem isso, cara. Você não tem isso, cara. Você não tem isso, cara. Eu digo que o Balrogorão não pode voar. É um fato. Quem disse que eles possam lindos, você cumprida? Você até viu um Balrog? Só... Charmãs, Balrog bem. Isso tudo bem. Não era o que eu fazia isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Será que eu quero agora? Será que eu quero agora? Vamos lá? Vamos pegar o chefão? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu acho que eu vou agora. Eu acho que eu vou até recrutar esse cara. não, 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 não. Eu vou... Pegue todos os mortos de Mordor antes de ser terminado. Todas as vidas que você terminou. E uma vez que eles vieram, quem você acha que eles vão vir? Oh, sim. Nós nos encontramos novamente. Fugiu pela escuridão! Droga! Ele fugiu, cara! Talion, já começou. O Balrog está crescendo. Nós não vamos dar ao chão. Vou enfrentar um Balrog, cara! Fugues, ninguém pode matar um Balrog. No! No! Esse foe está além de nós, Celebrimbor, não com o espírito de Kanaan em nosso lado. Acabado pelo Death's Ring, Prince Vernas, você acabou ele. Você acabou ele. E o Celebrimbor se mandou. Certo. Você deve acerá-lo. Certo. Vámonos! Voltamos ao dormido! Nós nos matamos novamente! Você respira meu domínio! Vai! Vámonos! o bauroga está de costas para a parede 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 não seja atingido pelos escondas caraca return to deathly sleep a o 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 No rest for we, deathless one. Keep wandering. She is truly a power to be reckoned with. The spirit of Karnan has witnessed Middle-earth's devastation and its revival many times over. She was here before any of us, and she will be here long after we have perished. If we do not stop Tar-Goroth, it will venture far beyond Mordor, to Rohan and Gondor. That cannot happen. TM. TM. This good story of blinding forces are getting out of hand. At this right, we're going to lose all our prisoners. Something just moves over there. As forças de Sauron estão se preparando para atacar sua fortaleza e retomar a região, ela deve ser defendida. Beleza. Isso aqui é onde mesmo? Em Norwen. Eu quero pegar outro castelo, é muito legal esse cerco de fortaleza, é muito massa. wel, eu quero pegar outro tanqueiro. Eu quero chegar para você agora ao final. Eu queroá-پ-dest tonil. Eu quero pegar outro medias où é que você existe. eu quero pegar outra sou. Você pode pegar outro怪 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A melhor defesa. Tchau. Vou recrutar você, cara. Tchau, tchau. Eu vou recrutar você, meu caro. Olha a arma desse cara, meu. Eu vou recrutar você. Eu vou recrutar você. Eu vou recrutar você. Ah, tem que humilhar. Eu vou recrutar você. Eu vou recrutar você. Eu vou recrutar você. Você eu vou recrutar. Eu vou recrutar você. Você eu vou recrutar. Eu vou recrutar você. Eu vou recrutar você. Retirar, ficar e lutar. Eu vou recrutar você. 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 Não, eu quero dominar você cara, você está quase... Caiu, o líder caiu. Eu ia recrutar ele, mas derrote a próxima igreja. Se esses orcs chegaram no chão, então é onde eles vão morrer. Nós precisamos de ajuda a defender a sua vida! Beg for mercy, você mago, e eu vou fazer a sua morte rápida. Eu vou fazer isso. Gatheu, eu vou fazer isso. É o que lheijam, e te ensinarai? Um, eu sou eu. Segura-me! Abandon sua mestre e serve-me! Eu moro para servir. Ah, eu cheguei lá. Eee, dingus! Subiça! Sim! Eu sou o seu mestre! Eu pedo para você! Ah, viadinho... Ele é a prova de recrutamento... Então lutar até a morte... É o fim disso! Bus matou! Ótimo! Grande Bruce! Agora só falta aquele outro! Agora só falta aquele outro! Eles não podem sair de novo! Eu estou esclarecendo! Não! Isso me faz! Incompetente! Não! 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 massa massa defender tão maneiro quanto quanto atacar muito maneiro, nossa Ainda ganhei dois, ganhei dois na cima O que? Não creio, isso não aconteceu Eu vou ter que começar realmente do zero Que foda Que foda Eu só consigo dizer isso Que foda Nós vamos recolher a nossa fortaleza Nós vamos matar esse louco E todos os que estão com ele E um dos que estão com nós Certo, eles não podem ser confiados Todos os que resistem vão ser feito um exemplo Estupendo Estupendo Nossa, estupendo Você é traído por um orc O que é perfeito Por qual o motivo deles serem leais? Nenhum Nossa Que show, cara Uma pessoa deve ser capaz de destruir tudo que veio antes de você Mesmo uma memória de ela deve ser perdoada Agora que eu sei como é que é o procedimento para tomar um Ela aprendeu de Sauron como eu fiz Ela o sobreviveu como eu fiz Então há sabedoria nessas palavras Agora que eu sei como são os procedimentos como você está invadindo o castelo vai ficar muito mais legal Eu pergunto o que aconteceu O que? Você ouviu isso? Aqueles que vivem em Gondor Aqueles que poderiam esquecer como perto de Mor Então é isso Uma missãozinha aqui para defender o forte foi muito massa Nossa O Bruce me traiu Esse aqui ainda é fiel Morzul Assombrado é fiel ainda O Grooke Murmurador também é fiel O Krimp O Krimp O Zatra E o Nakra Eu tenho dois montados Ah não Esse aqui ficou fiel ao Bruce Taliya Soum Você não vai estar aqui Não vai ser ae que porcaria Nossa, são dois. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL